Música É, todo mundo passa umas noites assim, mexendo no celular, sem saber o que fazer da vida, perdendo sua boa noite de sono, né? E eu também fui assim, eu sempre passei por isso, eu sempre deitava aqui na cama, deixava o meu celular, literalmente, ó, carregando do lado aqui da minha cama mesmo. Só que, cara, além disso estar muito errado e não ser nada saudável, né, pra nossa, sei lá, pro nosso corpo em si, por conta da radioatividade, essas coisas todas que falam. O pior de tudo, isso é uma coisa que a gente nem vê pra falar a verdade, né? Mas o que faz mal é a gente ver realmente que isso atrapalha no nosso sono, então a gente poderia estar dormindo, sendo que a gente tá mexendo no celular, atrapalhando o nosso sono, com uma luz na nossa cara e tudo mais. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu descobri fazer um ritual noturno que faça meu sono melhorar, as coisas mínimas que eu faço no meu dia a dia, na minha noite, justamente pra que eu consiga dormir melhor, pra que eu consiga dormir mais cedo também. E não atrapalhar tanto o meu ciclo circadiano com essas luzes e notificações e etc, que aparecem a todo momento no nosso celular. E logo de cara, a primeira coisa que a gente tem que entender, antes de tudo, é que essas luzes de computador, televisão, celular, essas coisas diretamente na nossa cara, nos nossos olhos, porque ficam muito próximos inclusive também, essas coisas fazem com que o nosso corpo ache que não é de noite, como se fossem essas luzes tivessem fazendo papel do sol pro nosso cérebro. Obviamente o nosso cérebro não consegue identificar que tipo de luz realmente tá vindo, né, então ele entende que tá de manhã, por exemplo. É uma forma básica de explicar, então a gente tem que entender que essa exposição, essas luzes azuis, vão fazer com que nosso corpo dê uma bugada assim e fala, pô, tá de dia ou tá de noite, entende? Então esse é o primeiro fator que vai dificultar a gente a ter um bom sono, a cair na noite de sono de forma tranquila, sem ter insônia e nada mais. Então justamente pensando nisso, a primeira coisa que eu analisei, que eu fiz, foi retirar o celular de perto de mim. Então eu tirei o carregador, tirei o telefone mesmo, pra ele poder dormir em outro cômodo. Então eu coloco isso aqui na sala da minha casa. Eu venho aqui e ponho na sala da minha casa pra dormir exatamente nesse cantinho. Aí excelente, eu retirei um dos maiores problemas que tinha que era o celular, que tirava a minha atenção, que tirava a minha vontade de dormir inclusive, porque eu ficava cada hora mais querendo mexer no TikTok ou YouTube, ficar vendo algum vídeo novo, alguma coisa que não me levaria a lugar nenhum normalmente, né? E aí surgiu outro problema, que seria como que eu vou acordar, né? Cadê o meu despertador? Porque o meu despertador, teoricamente, era o celular. E aí eu tive que partir pra outra busca. E eu achei. A busca foi justamente um despertador desse aqui. Um despertador que eu deixo do lado da minha cama pra ele despertar. Aquele despertador que não tem nada mesmo, nem digital ele é, pra você ter ideia. E aí ele faz um barulho ensurdecedor, eu planejo ele aqui. Muito simples, deixo ele em cima aqui, perto da minha cama também. E quando eu quero dificultar, eu costumo colocar ele aqui, bem no cantinho, pra que eu acorde e venha. Levante já de cara, sem deitar, desligar e já deitar de novo. Mas normalmente eu deixo ele aqui. E aí o terceiro passo é eu entender. Beleza, eu fiz o primeiro passo, que é tirar meu telefone do meu quarto. O segundo é colocar o despertador. O terceiro seria o quê? O terceiro seria justamente eu ter disciplina pra fazer isso todo santo dia. E a melhor forma que eu encontrei de fazer isso, foi planejar o meu dia no meu caderninho de planejamento. Então eu planejo não só o meu dia, mas também a minha noite. Então normalmente eu programo pra 9 horas da noite, eu pegar meu celular, botar ele lá na sala. Por mais que eu não vá dormir 9 horas exatamente, eu coloco um horário pra tirar o celular de perto de mim. Basicamente isso. E aí nesse mesmo horário eu já programo o meu despertador. Feito isso, o planejamento é o nosso terceiro passo. Então esse terceiro passo aqui, ele é importantíssimo. Porque além de tudo, tá tudo organizado aqui no meu dia a dia. Então ó, todas as tarefas que eu vou fazer desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Que é justamente esses hábitos que me fazem relaxar mais. Que aí já é um próximo passo. E aí dentro desse planejamento eu consigo me manter disciplinado pra fazer essas tarefas assim que eu vou ir dormir. Pelo menos eu venho conseguindo fazer isso bastante. E a partir de agora também é uma coisa que eu vou me desafiar cada vez mais a manter isso cada vez mais, tipo assim, na régua. Bem assim, calculado. Bem na medida. E você que tem interesse de aprender como planejar a sua rotina, o seu dia a dia, eu tenho um curso, o EVJ Plan, onde eu ensino todas as minhas estratégias do método de planejamento enriquecedor. Onde eu literalmente ponho estratégias pra gente criar bons hábitos e acabar com os maus hábitos. E também pra gente ser mais disciplinado. Como por exemplo, essas tarefas que eu venho fazendo agora e venho conseguindo bastante. Até porque essas tarefas no início elas não são hábitos. Eu não tenho um hábito certo de fazer isso ainda. Por quê? Porque eu tô começando a aplicar esses hábitos na minha rotina. E pra gente aplicar esses hábitos inicialmente a gente precisa de disciplina. Então esse é o primeiro passo. E o caderninho vai te ajudar não só nesses hábitos, como em qualquer outro hábito que você queira colocar no seu dia a dia. Pro seu bem-estar, pro seu desenvolvimento e tudo mais. Então, EVJ Plan. Link na descrição aqui. Confere lá. Qualquer coisa também. Me segue no Instagram que lá a gente deixa tudo atualizado pra você. Então, com todas as tarefas planejadas e feitas, a gente vai direto agora pro nosso quarto passo. Que seria excluir totalmente as telas e luzes do nosso dia a dia. Então, eu estaria desligando todas as telas, todas as luzes do meu quarto, deixando bem num clima de caverna. Por quê, cara? Lembra bem como era lá atrás. Inclusive, ó. Eu venho lendo esse livro aqui, ó. Sapiens. Justamente por conta disso. Pra identificar os hábitos que a gente tinha lá no passado, pra eu poder aplicar hoje e isso me ajudar na minha rotina a ter mais produtividade, a ter mais saúde também. Então, vamos lá que essa é uma observação que eu gosto bastante de fazer. O quinto passo, então, é o que eu havia falado pra vocês. Bons hábitos que vão fazer eu acalmar os meus ânimos e já começar a entrar nessa vibe de dormir. Eu entrando nessa vibe de dormir, eu consigo fazer com que meu cérebro entenda que eu tô desacelerando, que é o momento de desacelerar. E aí, a gente já, quando a gente deitar na cama, vai ser um processo muito mais fácil de chegar ao sono. Então, justamente, dois exemplos de hábitos que eu acabei de mostrar pra vocês em relação a acalmar os ânimos, tá aqui. É o que tá planejado no meu dia hoje, que é leitura e meditação. Normalmente, eu faço a meditação primeiro. Eu faço uma meditação de 10 ou 15 minutos, dependendo do meu dia. Sinto na cama com tudo apagado, fecho o olho, foco e tento fazer a minha meditação. Se você tá começando, pode entrar no vídeo no YouTube e colocar a meditação guiada. Aí lá tem várias opções pra você que a pessoa vai te guiar uma meditação mindfulness. Então, ela vai estar te guiando os seus pensamentos, beleza? E aí, eu vou pra leitura. Normalmente, eu, cara, sendo bem sincero, eu gosto de ler esses livros mesmo que eu venho lendo. Mas uma dica boa é você ler um livro de ficção, algo que você não esteja aprendendo, sabe? Algo que você não esteja buscando informação e conhecimento. Porque buscar conhecimento durante a noite pode despertar o seu cérebro ali, a sua mente, com novas ideias e tudo mais. Então, um livro que eu venho lendo de vez em quando, na parte da noite, é esse aqui. Arseno Lupin, o ladrão de casaco. E aí, ele me ajuda a desacelerar muito mais o meu ritmo pra cair no sono. E, enfim, conseguir fazer um sono de qualidade, ter um bom descanso e dormir as 8 horas que eu preciso no meu dia a dia. Pra acordar no outro dia seguinte, bem cedo, e seguir produtivamente o meu dia planejado também. Então, esses foram os passos e os métodos que você pode usar aí no seu ritual noturno. Pra que você durma cada vez melhor e aplique com mais produtividade e saúde também no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver interesse no planejamento, eu ensino tudo isso pra vocês no curso EVJ Plan. É R$97,00, é bem barato e é bem acessível justamente pra te ajudar muito a se desenvolver. Vamos que vamos, tropa de evoluindo juntos. É nóis, deixa o like e se inscreve.